A vida é passageira, luta como a estrela do céu. Somos uma luz bem acerta, se temos Jesus em nossos corações. Somos uma luz bem acerta, se temos Jesus em nossos corações. Somos uma luz bem acerta, se temos Jesus em nossos corações. Não existe outro nome que eu possa chamar. Quando estou merecido, Ele vem me salvar. Não existe alegria, onde Jesus não está. Só existe tristeza, abandono e dor dentro de um mar. Mas passo bem de instante, de onde Jesus não está. Só querem se divertir em beber e dançar, pra fugir da solidão. Não existe outro nome que eu possa chamar. Quando estou merecido, Jesus vem me salvar. Não existe outro nome que eu possa chamar. Quando estou merecido, Jesus vem me salvar. Aleluia! Só Jesus é um salvador. Aleluia! Só Ele pode nos salvar. Não há outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida.